Eee, já estamos aqui para mais uma feireita abertinha aqui, nossa amiga Gisele, é, valeu, valeu Vicente, boa sorte e uma vitória para nós, Deus quiser, olha, estou aqui na rua, nunca comecei por aqui, mas estou pela rua José Corrêa, essa rua aqui, é a rua onde vai ter a próxima, é onde vai ter a feira, né, a feira vai ser mudada para, a feira livre, né, de verdura, coisa, vai ser mudada para cá, para ali para baixo, né, não sei se com certeza, vem para aqui para cima também. Eita, lá vem nevinha cultivando, arrastando um bebê. A para cima também pode fazer. Eee, 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 todos bons. Vê se pelo menos Hoje é a última feira Com a Antes das eleições De primeiro turno Espero que Se resolva, né? Pra não ficar É o povo, é uma agonia da gota Olha que fusca linda aí Do nosso amigo Sousa Sapateiro Aê Tá o homem aqui Estou em paz Estou em paz E tu? Acordou muito cedo hoje Foi Mas não é cedo não Todo dia eu vim a essa hora Tudo em paz Aqui é a oficina A serralharia Antônio Ferreiro Organização de Paulo Ferreiro É o homem do tapetinho Quase médico É quase doutor O homem Ali era o antigo bar Do Balaú Quem não lembra, né? É no bar de Balaú Tomar uma no bar de Balaú Tá um pouco modificado, né? Ele botou uma cerâmica Dinâmica Que coisa tá ali Não tem mais bar Ali anda a gente Começamos Tocar nossos violões Por ali A gente ficava peruando Aê, Luiz Aê, Sandico Olha, no outro dia Eu queria mostrar pra você Lá pelo outro lado O galpão da feira, né? A imensidão que é o bicho Vá até lá embaixo Olha Longe Longe É grandão Aqui cabe muita coisa Dá pra botar o setor De verduras Aí dentro Dá pra botar também O O pessoal Das roupas Dá pra botar também O mundo importado Aí dentro Olha Legal Tá todo mundo aí Porque também Estava de barraca No meio da feira Eu acho bem legal Bem bonito Agora Pra eles Não é muito legal Porque eles Tem que levantar De madrugada Pra vir Montar A barraca Primeiro Aí depois Vai montar Os troços Patifar os troços É aquele Sofrimento Pra eles, né? E além disso Ali fica um lugar Bem bom Pra quando não tiver feira Dar uma afastada Nas bancas Acho que as bancas Deve ficar lá Por dentro Doi, poeta Eita Hoje ainda Não tem panela Não sei se a mulher Não chegou ainda Tá cedo Cedo Oi Ei Eita a mulher Da panela Não veio hoje Ainda vem Aproveitar O silêncio Oi Oi Tô mesmo O silêncio E aí Tá mesmo? Tá boa Tá começando a ficar bom Quero ver Acaba animado Será que eu tô passando aqui Maionese Aê Meu Zacambito Oi A cenoura tá de seis O artilheiro peça não faz mais gol Amareta Amareta A fase tá difícil A frase A frase Não tá muito Roberto Cardão Dizendo que o cabra disse que daqui a pouco vai sair com bola de fogo O cabra disse que é da Bahia Eita Ele roga a faca com fogo e dizem a noite A gente vai pular pela fogueira e vem da Bahia Eita O cabra tá aí na área Eita Faz tudo Pra não limpar mato Cheguei cedo Dois no doce aqui ó É o Márcio do doce Vicente de Paula figura Só o meio né Só o meio dessa vez né É Obrigado Até a próxima Olha aí pra você Olha aí pra você Onde tem isso daqui ó Lojão de plástico aqui vizinha minha ó Aê Tá vendo Vem amiga Dez Danadinha Qualquer coisa Dez reais Vem até danadinha Aqui daqui na frente do Caruaru De tudo tem viu Vicente Tem mesmo Vem daqui ó Tudo de dez reais os pacotes é É Vinte a vinte de dez Bode vacia por dez Cinco vasilhinhas por dez Que nunca são dez reais Esses pendurador de roupa Também Dez reais Vinte Hã? Vinte cabito Dez reais Aí Aí o cara pendura roupa As minhas isso aí dá pra pendurar Dá pra pendurar até as cuecas Dá Simbora Direto da feira de Caruaru Dá o milhão Milhão Vou fechar a rua aqui Parece que vai ter um Uma festança por aqui Pois é Salvei né? Você parece que ganhou um cachê bom pra botar a bandeira Pelo menos Pelo menos tem alguma utilidade Deixaram o palco no meio da feira Hoje ficou apertado aqui Hoje não vai dar pra ter arrancada do Zé Aí Só alegria né Bora rapaz E a cacimba ficou escondida pra colar Os cacimba Logo cedo começa a luta aqui do Do doce Do caldo de cana Ele viu Ele viu quinta-feira Eu peço a curtir Foi Coisa boa Eita Tá fechado né Tudo bom Opa Tudo bom Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí É Não der sorte Mas gasta dinheiro O homem chega Cochila Ele tá cochilando No celular Dois Aqui o banquete Do véio e da véia Batata da boa Aqui ó Batata aqui Tá em torno Dez Quatro reais A batata A banana Tá em cinco Seis reais Variando O tamanho né É até de quatro reais Onde que é A banquete A banquete É até de quatro Vamos ver O que é Aqui cara É o caju Que vai lá Tendo Olha O que é O cajuzinho Mais caro O pacotinho Deve ser De cinco reais Olha, castanho de 5, de 10. Isso é 3 reais um pacotinho desse tomado mesmo. Olha o Bill ali. Eu tenho uma novidade para dizer a você. É, eu sei. Tem mais, tem Guiné, é ferrinho. É ferrinho. Ferrinho é quem tem mais Guiné e chorando para comer o Guiné de terra. Lá Guiné é assim, ó. É. Quando eu venho ele, eu vou botar furando. Eu digo agora vai ser você. É. E tem que ser dois, porque um é pouco. Vamos mesmo. Olha. Nós vamos mesmo. Olha. Que gíria de bom legal aqui essa hora, né? A hora assim você encontra um produto melhor. Eu comecei cedo por aqui. Olha. Ei. Isso aqui é jirimum. Não. Eu vou. Não. Homem, ele. É. Agora. Você. é um quiabo e um macaxeiro? rola Vicente, tudo bom? Oi, tudo bom? mas eu teve o que? mas eu teve o que? fez uma cirurgia Vicente uma flor humm aqui o pantro toda vez que você vem aqui você encontra essa turma por aqui e aí Vicente? e aí Vicente? eu também ouvi eu também ouvi você não veio em Bolsonaro ou você não veio em Bolsonaro quando as pesquisas de alguém eu não mando nada é de casa essa batata aí é do teu sítio? não, essa aqui é de pomba é do vizinho, mas só feijão, vinho pava tudo é de casa e aí vem de casa tá de sincronização aí e aí e aí aê aê Olha Um dirigãozinho aqui de 10 pontos E mais nada Só tem barata agora O marido da barata Agora pensa no trabalho Que você tem toda a quarta É o jeito É legal, é bom É não Nossa Miguel está ali Olha a deleite fazendo a feira ali Minha prima Maria aqui Toda feira eu encontro ela por aqui O homem O homem de triunfo Não botou nem barraca É da boa É boa mesmo Viu Isso é bom demais Direto de triunfo aí É para vender É para vender É para vender mesmo É para vender Estou mostrando na hora Bola neves Bola neves . 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 Estou vendo ela até de 5 reais por aí, viu? Olha um gato por aí, olha. Tem um gato. Acabando para estar dizendo que a batata é um gato. Será que é mesmo? Oxê. A batata está no preço. Agora o galego, o galego sumiu. Eu como o galego, pôs de uma papézinha. Toda vez que eu venho agora ele não está.